Oi, eu sou o... Bom, galera, vocês sabem que o Luiz tá ficando um tempinho aqui em casa até a casa da ADR ficar pronta, né? E, bom, ele tá ali no meu escritório dormindo, porque lá tem uma cama pra ele dormir, né? E, bom, o que eu vou fazer? Eu vou trollar ele. Como assim eu vou trollar ele? É, o pessoal dele tá dando alguns problemas. Ele até twidou, ah, meu computador tá estragando e tudo mais. A gente formatou o computador dele. A gente, mano, comprou um monte de coisa pra arrumar o computador dele. Ele tá zerado. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o computador dele normal. E, meu, pra quem entende o bloqueio de computador, sabe que, tipo, se você desligar a fonte, ele não vai ligar mais. Tá ligado? Ele não vai ligar porque tá desligado a fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Vem aqui, ó, que é o computadorzinho do Luiz, ó. Já vim aqui. Desligar. Tchau, PC. Tchau, foi muito bom te ver. Beleza, desligou. O que eu vou fazer? Eu vou esperar desligar por completo e eu vou, mano, desligar a fonte dele, mano. Ele vai ficar muito puto. Ele vai ficar muito puto. E eu vou deixar a câmera, ia ser. Desligou já, agora. Só desligar aqui, ó. Aqui embaixo. Desligou a fonte. Não liga mais. Não liga mais. Beleza. Agora eu vou esconder vocês. Eu tava... Tava o quê? Tô vendo uns bagulhinhos no seu PC e ele não quer ligar mais. Como assim? Ele não quer ligar mais. Tá aqui, tipo, eu aperto o botão aqui de ligar e eu ligar. Tá, o que que tu fez? Tava no CL, mano. Onde tava em CL? Mano, em site de CL. Mano, esse negócio é cheio de vírus, velho. Não tá ligando mais, mano. Ô, meu negócio tava cheio de propaganda a última vez que tu viu série. Mano, não tá ligando mais. Ah, sei. Meu, se tu encheu o meu HD vai ter que formatar o PC de volta, mano. Não, mano. Eu não baixei nada, velho. Tá, mano. Como assim? Apagou? Fez piu? É, tipo, eu desliguei ele e nunca liga mais, mano. Botou o pé aqui embaixo alguma coisa? Lógico que não, mano. Tava deitado. Tá, mano. Tá, o foda é que a fonte não dá nem um giro, mano. Então eu acho que a fonte queimou. Cair, como queimou a fonte? Vê no flash, mano. Mano, tu não tava fazendo só isso. Ah, sabe que tu tava falando o quê? Entrando no X-Videos? Não, porque senão a gente tinha queimado faz tempo. Tá achando engraçado o quê, velho? Ô, isso é só... Como é que eu vou gravar o vídeo, feio? Mano, eu tinha... Eu tinha que gravar pra daqui a pouco, feio. Eu tinha o próximo computador. É por isso que eu não tô te xingando. Meu, feio. Só minha fonte vale mil pilas, feio. Foi pra não queimar. Então eu dei um jeito de queimar minha fonte. Meu. Mas como sabe o que foi a fonte? Porque senão o computador ligaria. Algum sinal de vida ele daria. Tem a placa mãe. Tá, então fodeu. É, tu vai comprar uma nova pra mim. Meu, não. Te arrepente, senão eu não comprei. Meu, feio. Como é que eu vou gravar a minha, mano? Eu vou te arrebentar. Não faça algum de mim. Você tá bravo? Não toca, feio. Você tá bravo? Não toca, feio. Não toca, feio. Sai fora, feio. Eu vou gravar no teu PC. Pode... Não, mas eu tenho que gravar agora, mano. Eu também tenho, fala, mano. Pode crer? Ficou piscuinho. Mano, você tá... Eu ia vir te xingar porque tu ia abrir uma fonte nova. Não queimou, seu idiota. Sua fonte tá desligada. Eu já ia roubar a fonte do teu PC. Você não ia roubar a fonte nem o meu PC, não. Você não, já tá vindo pra jogo. Eu ia roubar nada, não.